Vem pra cá, Paula Fernandes! Querida, tudo bem? Fique à vontade. Chega! Paula Fernandes, bem-vindo ao nosso programa. Eu sou muito só fã. Ah, eu sou só fã também. Não sou eu. Não, eu sou muito mesmo. Eu sou mais só fã. Beijo gay! Não! Galera, vamos respeitar. Paula, você começou a cantar muito cedo. Sim. Com quantos anos mais ou menos você começou a cantar? Eu tinha mais ou menos o seu tamanho, uns 8 anos. Estatura de 12 anos, mais ou menos. Mais ou menos, não, 8 anos. 8 anos. Mas eu quero dizer que eu sou mais apertada. Mas então... Mas claro que eu não tinha essas formas, né? É. Mas você decidiu cantar sozinho ou alguém te incentivou a começar a cantar? Na verdade, todo mundo lá em casa é normal. E aí... Lá em casa não? Eu insisti muito com a minha mãe, ela ouviu e, enfim... Deu no que deu. Deu no que deu. Esse sucesso maravilhoso. Onde você... Tem jatinho já? Não. Não tem? Não. Não. Não compensa. Não compensa? Mas pelo dinheiro seria, porque... Porque a Paula pode comprar... Na verdade, eu tenho medo de voar. Eu tenho medo de voar, você acredita? Já passou algum perrengue em avião? Ah, algumas vezes. É. Acho que contou do artista, né? Eu... Engraçado. Pagava. Bom, você começou a cantar muito cedo. Você não teve medo de virar uma Simone, um Juninho Bill, um Rafael Ilha? Bom, na verdade, acho que, assim, agora são 24 anos de carreira já e as coisas aconteceram pra mim na fase adulta. Então, foi bom ter começado cedo pra aprender e ter experiência, enfim. E acho que aconteceu na hora certa pra mim, depois de adulta já, já mais preparada, mais experiente. E você rodou o Brasil, né, ainda criança trabalhando em rodeios. Foi uma maneira de fazer um turismo infantil, um trabalho infantil escravo ou não? Você gostava de estar nos rodeios, você se divertia ali? Eu me divertia. Embora as pessoas dissessem que, poxa, você tá explorando essa menina. Mas na época que eu trabalhava na feira, ninguém falava isso. E eu tinha 8 anos. Você trabalhando na feira? Trabalhei. Você tá falando na feira? Eu vendia muito mais que a minha mãe. Ah, é? Ah, sua mãe era feirante? Era feirante e a gente... Quanto é que tá o quilo? O quê? Quanto é que tá o quilo? Não, e a sua mãe... E aí, quando você fez sucesso, sua mãe continua na feira? Ou você... Não, na verdade, ela começou a me acompanhar. A gente não sabia o que ia enfrentar. A gente não imaginava como é que é a vida artística, a carreira artística. E fomos pra São Paulo, meio que às escuras, assim. Qual foi o lugar mais legal, assim, que você já fez um show? Aquele show mais marcante? Qual o mais... É... Usar uma palavra escroto. Vamos usar uma palavra escroto. Eu acho que é uma palavra bem sucinta. Qual o lugar que mais te marcou, assim, de shows? Ah, eu fiz muitos shows maravilhosos. Eu acho que na Praia de Copacabana, com o Roberto Carlos, no dia 25 de dezembro... E também chegou em você? Não. Ah, tá. Não, nem em mim. Eu só tô... Pelo amor de Deus. Disseram que chegou, né? Mas não, não chegou, não. Gente, eu não tô querendo... Pelo amor de Deus. Eu sou dessas, gente. Eu sou menina de família, entendeu? É... Ah... Não, mas é verdade. Mas e você... Mas e um lugar, assim, que não foi legal? Algum perrengue já passou, chegou lá e não tava... Que não foi legal é ótimo. Imagina, aquela cidade... Não, eu vou... Quer falar no meu ouvido? Ninguém nunca mais vai querer me contatar. Pode falar no meu ouvido, que eu não vou expor. Não, você não... Guapimirim! Não. Bom, Paula Fernandes. Você tinha tempo pra brincar, mesmo trabalhando tanto, ou você não? Você brincava de trabalhar, como é o meu caso, que eu brinco e recebo 250 líquidos. Mas você não conseguia brincar. Ela tá ganhando bem, vixe. Na verdade, eu troquei as bonecas pelo violão. E eu sinto falta, acho que perdi alguma coisa, mas ganhei muito mais em ter começado cedo. Em maturidade, em experiência e bagagem. Bom, é... Compor uma música em 8 segundos, você acha que dá? Dá. Dá? Dá. Então, vamos compor uma música em 8 segundos? Vamos. Sobre o quê? Uma palavra da plateia pra 8 segundos compor uma música. Amizade. Amizade. Tá. Tá, tá, minha querida. Estou aqui, no Lady Night. É... Vou te pegar, levar pra cama, round one fight. Olha só, quando eu te vejo, eu te vejo, Paula Fernandes. E eu fico excitada, olha o tamanho do meu berrante. Agora, eu vou mostrar... Agora, onde que entra amizade nesse caso? Era amizade. Amizade entre o Berrante e uma mulher. Bom, hoje a gente sabe que tá tudo em crise, então a gente não pode comparar. Mas você já chegou a fazer 250 shows num ano. Então, por exemplo, o ano tem 52, domingo 52, sabe? Vai 7, vai 5, vai 9. Eu não sei fazer essa conta, Paula. O que que você faz no seu tempo livre? Você marca shows? Na verdade, nessa época, sim, né? No tempo livre, eu marcava 2, às vezes. Mas hoje eu tô conseguindo conciliar melhor. Mesmo a minha família, às vezes. Mais ou menos, hoje em dia, você faz por ano? Ah, em torno de 150. Caiu um pouco. Por ano? Sim. É o seguinte, eu fiz, tipo, 3 novelas, 40 programas, 7 filmes, em 3 anos. Para! Mas eu não tô sozinha, né? Eu tenho uma equipe de tatais que trabalha comigo, que essa é a minha equipe de tatais. E me assessora bastante. Então, na verdade, eu tenho toda essa staff. E escolheram a foto mais escrota que poderiam para me representar. Para, inclusive, agradecer ao nosso programa. O que que você pensa em fazer quando você se aposentar? Você pensa em recuperar esse tempo perdido? É... Reviver com a tua família? Ou você acha que, trabalhando, você vive bem? E essa pergunta foi escrota? Você faz o seguinte, escuta a pergunta escrota. Você pega as palavras, monta a sua própria pergunta e responde o que você quiser. Tá, vou comentar, então, sobre as fotos. Porque, assim, tatá triste. Tatá feliz. É porque eu fiz botox. Tá, tá. Então, eu não tenho... Cuidado, hein. Já, já, você vai rir e vai balançar. Já vai rir e vem uma vagina pra cá. Isso. Agora, eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber, Paula, é... Você faz o barulhinho do chicote do Beto Carreiro? Eu? Aqui. Não, obviamente. Não. Não. Você faz? Você sabe fazer? Não, não, não. Mas, assim... Não sei, você sabe? Deu ruim, né? O que você gosta de fazer, assim? Quais são os seus hobbies? Você, você... Ah, eu tenho tantos. Além de gostar de cavalgada, eu gosto de nadar, gosto de malhar. Pra mim, é um hobby porque eu faço por gosto mesmo. É... Eu gosto dos homens porque você tá bem gostosa. Muito obrigada. É verdade. Agora, eu vi que a gente tem muita coisa em comum, essa coisa com os bichos e... Você... Você é brasileira? Eu sou. Gente, a gente tem muita coisa em comum, Paula. Gente, eu acho. Para! Eu acho. Eu não tô acreditando, você... Separadas na maternidade, né? Apesar que você é bem mais velha que eu. Acho que não, mas é pelo físico mesmo. É mesmo. Você é de quando? Peraí! Agosto, e você? Eu também. Ah, não, Paula! Você é de que dia? Onze! Vinte e oito! Gente! Vinte e oito! E alegria... Peraí! Você também tem a ponta do cabelo mais oleosa e a ponta seca? Tenho! A gente é irmãs! Olha, Paula... É uma praia que você gosta, sim. Fernando de Noronha! De Noronha! Olha, porque eu tô falando isso porque eu sou médium de transporte. Eu acho isso não é segredo pra ninguém. Eu, muito tempo, trabalho como médium na minha profissão. Então, eu queria mostrar pra você que eu tô acontecendo no Capitá. Inclusive, eu tenho um julgamento. É, através do reiki, todos os seus pensamentos. Então, eu vou fazer algumas perguntas e mostrar, através da unidade de transporte, como que a gente está conectada. Paula, é... Você tem uma cor preferida? Todas. Muitas vezes. Me diz, o que você mais gosta de fazer na vida? Cantar. Uma frase bíblica que te toque bastante. O Senhor é meu bastão e nada me faltará. Mas, qual o instrumento que você gosta de tocar além do violão? Órgão, a gente sabe. Mas, qual... Sabe qual é o problema? Ela realmente lê pensamento, gente. Qual instrumento? Você toca um instrumento além de violão? Toco. Qual? Gosto de tocar banjo. E um pouco de piano, talvez. E qual é a peça de roupa que você mais usa depois desses corpetes que deixam você bem gostosa? Jeans e camiseta. Qual é a medida da sua cintura? 58, 59. Legal, Paula. A gente está muito conectada. Mas, você hoje em dia, você está solteira? Estou. Embora cada semana tenha um namorado diferente. É. É o famoso Tinder. É o famoso Vem Aqui Me Fazer Feliz. É o famoso Me Chupa Mas Não Quero Voltar, sacanagem. Agora, você trabalhou desde criança. E... Mãe! É difícil você conseguir manter um relacionamento, mesmo com uma agenda tão apertada de shows? Sim, se o cara não for babaca, com certeza. Tem razão. E qual seria o homem ideal pra você? Um homem que te acompanhasse ou um homem que falasse, faz o teu, faz o meu, deixasse você livre? Qual você acha que é o... Antes, a minha qualidade ideal... Amor, ela não pegaria você nem fudendo. Mas a minha... A minha qualidade era, tipo, eu queria um homem sensível. Hoje, eu quero um homem de caráter. Eu queria um homem sensível e ele era gay. Então, eu prefiro, hoje em dia, realmente, pegar um hétero. Como é que foi o seu primeiro beijo? Você lembra dessa história? Foi uma coisa marcante pra você? Ou foi algo que aconteceu? Foi. Foi porque eu escolhi a pessoa, levei muito tempo pra decidir, inclusive. Eu namorei a primeira vez com 19 anos e beijei meu primeiro namorado. Pela primeira vez. Mas vocês namoraram muito tempo antes de se beijarem? Mais ou menos. Eu quero medir o tempo de punheta que esse homem ficou desesperado, sem conseguir beijar você. Mas você... Não, mas é verdade que a Paula é uma mulher que se valoriza e eu também sou assim. Só que eu demoro muito tempo pra beijar e quando beijo eu faço um combo, eu já vou direto. Agora, Paula, você, por exemplo, você... Ele esperava que fosse o primeiro beijo, ele tava ansioso, ele tava pensando... Cara, aqui não vai... Daqui não sai nada? Daqui não sai nada. É... Foi um momento assim, você achou que foi da maneira como você gostaria? Foi mágico? Foi porque eu meio que planejei, assim. Ele sabia da minha necessidade porque eu sempre fui muito tímida e a minha origem do interior, enfim, e muito conservadora, assim, de alguns valores que até hoje são importantes pra mim e acabei escolhendo a hora certa, o momento certo e não me arrependo de absolutamente nada. E estavam vocês na sala? Tinha mais alguém com vocês? Não. A vela tinha saído. A vela tinha saído. E vocês... E foi um beijão? Você puxou ele? Ele me puxou. Ele te puxou? É. Ele tinha alguma característica marcante, assim? Ele era um cara muito bonito, muito forte, tímido? Não, ele era tímido, era forte, era alto, assim. E foi uma experiência muito boa pra mim, assim. Tá. Como figura de namorado. Então, até se puder passar o WhatsApp dele. Marcão, vem pra cá, por favor. Esse é Marcão, não repara. A gente agora vai tentar reconstruir e reconstruir essa história do seu primeiro beijo. Toda vez que você achar que a gente tá fazendo direitinho a cena, que realmente era isso, você aperta esse sininho. E toda vez que você achar que a gente tá viajando, que eu acho que é... É o que vai acontecer. Você dá esse aperto. Exatamente. Bom, esse foi o primeiro beijo de Paula Fernandes. Pelo perfume de rosas, eu sinto que Paula está chegando. Eu não passei exodorante hoje, espero que ele não me repare. Blim Blom. Oi, Paula, a porta está aberta. Merda, nunca percebo. É... Você vem sempre aqui, apesar de morar aqui? É, eu venho sempre... É, aqui é minha casa. Como entraste? Eu pulei a janela, eu tô todos esses meses pensando em te beijar desesperadamente. Ladrão! Até sou ladrão, mas não sou ladrão. Bem, seja bem-vindo, pule sempre que quiseres. Tá certo. Bom, a gente já tá há nove meses só pegando um na mão do outro. Será que não seria o momento de beijar, monos? Bom, eu não sei. Eu fico, às vezes, um pouco insegura. Insegura por quê? Se nós nos amamos tanto e ficarmos juntos é tudo que eu espero. Ai, meu Deus. Você é tão casta, linda e recatada e tem esse cheirinho de palco que eu amo. Obrigada, meus adorantes. Bom, é... Eu não sei. Eu sou muito... Muito conservadora. Tenho medo de ser punidas. Não, fica assim. Eu quero. Eu quero. Eu quero muito. Você quer? Apenas quero, sim. Então tá bom. Então feche seus olhos. Se você der um pulo e com o zíper aberto, eu vou ficar muito puta. Não vai acontecer isso. Ah, tá. Eu te respeito muito. Eu sou o homem certo que você escolheu. Então, fecha os olhos. Sabe como funciona isso, não é? Eu quero só garantir... Ai, meu Deus. Eu sou o homem certo. Acabou o quadro. Sai, safado. Esse foi o primeiro beijo. Me fala perdões. Obrigada, Marcão. Pode ir. Você criou uma identidade visual nas composições muito forte. Inclusive na maneira como você se veste. Eu acho você muito autêntico. Você tá sempre chegando com um estilo que é só teu. Obrigada. E você... Eu soube que você é mesmo que escolhe suas roupas. Você tem alguém que trabalha com você? Tem um stylist. O Edu Amarante hoje é responsável pelo meu stylist, meu dia-a-dia, enfim. E escolhe os looks pros eventos, enfim. Hoje ele escolheu especialmente esse look escase. Tá ajudando nessa audiência que você tem um peito bem bonito e maneiro. A gente pode passar um trote pra ele? Pode. Você acha que ele cairia? Ele sabe que você tá aqui? Ah, não sei. Mas eu acho que ele vai... Qual o nome? Edu Amarante. Será que ele sabe? Ah, eu acho que você vai pegar ele, porque ele não... Tá ligando. Alô? Alô? Oi. Alô, Eduardo? Ele. Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu te falar uma coisa, Eduzinho. Eu tô aqui com a... A gente tá fazendo aqui um programa agora. A gente vai lançar uma coleção de roupas agora pra Paula Fernandes. Não sei se ela já chegou a mencionar pra você. E a gente queria que você assinasse junto com ela. Fiz trabalho em conjunto, não é certo? Certo. Claro. Porque é o seguinte, a gente... Só que a gente teve um pequeno problema. Nem todas as pessoas conseguem usar a linha de corpete dela. A gente foi colocar na Mayara e Maraíza e apertou muito o corpete. Ela fez uma bola inteira de cocô no palco. A gente queria saber como é que a gente pode fazer com a costela sem incitar a bola. Então a gente queria fazer essa linha, mas uma linha que pudesse. Colocar o corpete sem pressionar um destino de diafragma. Entendi. Eu acho que a gente teria que trabalhar com uma malha de lycra. Hã? Uma malha de lycra com renda atrás. Uma malha de lycra com renda atrás. Mas isso ajuda na hora do corpete? Eu acho. Eu acho que vai esticar um pouquinho e vai dar um conforto para ela. Entendi. Não precisa... Você acha que você consegue fazer essa linha? E você pode fazer também o corpete. A gente pensou em fazer um corpete já com capa. Porque, na verdade, é uma linha só para sertanejas. Entendi. Eu acho que, inclusive, vai ser um estouro de venda, né? Porque está brotando sertanejo de todo lugar, né? É verdade. Bom, a gente vai ter que limpar o palco agora porque são muitas bolas de fezes devido ao corpete. Mas a gente vai entrar em contato com você, então. Tem algum nome de uma linha que você acha que pode sugerir? Eu acho que podia ter rainha de sertaneja, rainha de corpete. É verdade. Eduardo, um beijo de novo, está com Paula Fernandes. Aqui.